Aproveitar que você falou na palavra reposição, bora. Como que funciona a reposição hormonal para homem e quais são os jeitos de fazer isso? Tem algumas formas, né? Dá para se fazer hoje de via intramuscular, tem muitas pessoas usando subcutânea que não é muito indicado porque os estudos são intramusculares e é muito mais prático realmente. Propionato, um decilato, enfim, tem alguns estéreis diferentes, um de curta, um de média, um de longa duração, então você aplica de uma maneira curta ou média ou de longo prazo, tá? Tem via oral também que dá para você fazer via oral, eu também particularmente não gosto muito por conta dos efeitos colaterais, porque passa pelo fígado duas vezes e aí acaba aumentando enzimas hepáticas, não é tão interessante. E tem a via transdérmica, que é o gel que você comentou em algum momento aí. Eu particularmente, na minha prática clínica para homens, eu faço intramuscular. Aí é uma questão de achar a dose de cada paciente. Uma injeçãozinha ali, um ciclinho, pá. Não é ciclo. Não é ciclo. Uma coisa é ciclo, uma coisa é terapia de reposição de testosterona. Então, a terapia de reposição, ela corre a diferença do ciclo. O ciclo você faz pensando em tempo, em ciclar por algum tempo. Tá. Pensando basicamente em estética e ganho de massa muscular. Beleza. Não faz sentido você ciclar pensando em longevidade. Tá bom. TRT, terapia de reposição de testosterona, faz sentido você pensar em longevidade. Então, você pega uma dose em geral mais baixa por uma frequência de tempo a estipular para cada paciente. Tem pacientes que aceitam bem uma deposteron, por exemplo, por semana, 200mg em 2ml. Uma por semana, outros aceitam meia por semana. Isso a gente vai dosando para cada paciente. A gente não quer quanto mais testosterona melhora. A gente quer a testosterona em níveis que para aquele paciente se sinta bem. Isso em tese é por volta de 800 a 1.200. Não passa disso e não menor que isso também. Mas isso quem delimita é o paciente. Então, você pode fazer a cada 7 dias, a cada 10 dias, a cada 14 dias. Por quanto tempo? Isso... Adeterno. Depende do que a gente está querendo ali. Se um cara for de 60 anos de idade, adeterno. Se ele quiser continuar vivendo bem até os 95 anos, adeterno. E aí, a gente pode entrar... Não sei se você até anotou aí. Eu já estou me antecipando. Câncer de próstata. É, então. Porque tem um outro ponto. E é o ponto que eu estava estudando até para a gente poder falar a respeito. Que são os efeitos colaterais do uso de testosterona. E aí, tem alguns que eu vi que são bem comuns e bem relatados. O primeiro deles, o próprio câncer de próstata. Tem influência do uso de testosterona com o câncer de próstata? Tem. Testosterona em doses adequadas diminui risco de câncer de próstata. É mesmo? Existe um brasileiro, um médico brasileiro, que está fazendo estudos com altos níveis de testosterona junto com quimioterapia, reduzindo e até tratando pacientes com câncer de próstata. Mas se tiver num nível zoado... É claro que a gente não vai fazer testosterona. O cara está com câncer. Eu vou dar testosterona para esse cara. Ele está fazendo isso em um estudo, controlado, bonitinho e tudo mais. Mas a gente sabe que preventivamente, quanto melhor a sua testosterona, menos risco de câncer. Até porque hormônio favorece a vida. Então, você vê criança geralmente com câncer metabólico? Não. Câncer que geralmente criança tem, que é muito raro. Claro que a gente vê nos filmes, a gente se comove mais porque é criança, não é natural. É muito raro. Agora, câncer metabólico de intestino, que está cada vez maior em jovens hoje, por exemplo. Câncer de cérebro, câncer de fígado, câncer de mama, câncer de próstata. Esses cânceres, eles podem ser evitáveis. Eles podem ser evitados. E manter os hormônios regulares, e aqui eu estou dizendo regulares, não é, vamos deixar tudo alto. Não. Existe uma orquestra muito fina na avaliação hormonal do corpo e é muito complexa. A testosterona em níveis bons, ela diminui o progresso para risco de câncer de próstata. E, principalmente, não pensando em câncer aqui, mas o mais prevalente que é a hiperplasia de próstata benigna, que é o crescimento da próstata. Basicamente, ele vem por falta de testosterona. Então, o cara começa a ter um aumento da próstata, ele começa a ter uma dificuldade de urinar, ele tem uma urgência miccional, ele tem que, cada vez, a cada menos tempo no banheiro, tem gotejamento de urina, porque está com a próstata grande. Esse cara, com certeza, está com testosterona abaixo. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre testosterona com o doutor Vitor Santana. Se quiser assistir o episódio completo, ele vai estar aqui do lado. E aproveita que a gente tem um cupom de desconto na Cueca Store. MHM15 para 15% de desconto na compra das suas cuecas no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Aproveita. 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 Obrigado.